Eu mato todos. Chega pra malucas! Eu mato todos! Baixa a arma, Santana. Acabou. É a vez do Tony. Ele é um traidor! Ele é o agente do DEA, um infiltrado! E ele e o delegado Telonio Meira são parceiros! Eu sou o capo, Pavão! Eu fiz tudo! Eu matei o velho capo! Eu tenho direito a chefia, Pavão! Vocês votaram! Eu ganhei! E eu libertei o Sérgio! Foi o Tony! Baixa a arma, Santana. Perdeu. Aceita! Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu dei tudo por essa organização. E eu perdi a minha Catherine. A minha companheira. O Guri matou a Catherine. E vocês? Vocês jogaram ela no mar? Eu me sacrifiquei por vocês. Pra ser o capo. E agora eu quero sair! Eu quero sair! Abram pra trás e que eu quero sair! Abram! Sai! Eu mato todo mundo! Eu mato todo mundo! Eu mato todo mundo! Vamos atrás! Ele vai tentar todo mundo! Vamos, Tony! Vamos! Não deixe ele fugir! Rápido! Vocês têm que ir lá fora pegar focos, rosões e encobrir o barulho dos tiros. Vai rápido! Lá fora! Rápido! 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 fogos é uma festa que tem lá fora minha gente calma são fogos, são rojões tá tudo bem vamos pro quarto é tiro, é metralha, é guerra põe saco de areia na janela meidei, meidei não, não está não, é mentira, não eu não posso ir pro quarto, é perigoso, eles matam são só fogos rojões, não há perigo gente, vamos pro quarto todos vamos descansar é uma festa que tem lá fora, tá tudo bem não está acontecendo nada ok, vamos não há perigo tá sem bala entrega a santana joga a arma fora perdeu é, Deus é, Deus Senta, Tony. Viva o novo capo. Saúde. Viva! Aos bons negócios. As verdinhas. Não tem pra ninguém. Tony Castellamari, eu te consagro o novo capo. As armas russas estão chegando. Arrumou os 50 homens que eu pedi? É... Tô arrumando. O homem tem estilo. Eu sempre falei, eu gosto de você, Tony. Eu gosto de você. Perdiu alguma coisa? Perdeu. Perdeu a coroação do novo rei. O guri tava coberto de razão. Ele queria essa cadeira desde o início. Ele conquistou essa cadeira. Ele é um infiltrado. Será que vocês não entendem? Ele é um policial. Juraci, eu vou calar tua boca com um punhado de dólares. Vamos trabalhar. Helena, convoque uma reunião. E chame o guri. O guri? É isso. Não. É arriscado, Tony. Diga a ele que Tony Castellamari quer fazer negócio. E chame o guri.